Música 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 Lá vai o trem condenio, lá vai a vida rodar, lá vai ciranda e destino. Cigalas de noite atirar Lá vai o bem sem vestir No dia novo encontrar Correndo um barco pela terra Vai pela serra, vai pelo mar Cantando pela serra, vai pelo mar Correndo em estrelas, vai pelo mar Lua, lua, lua Lua, 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 lua Lua, 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 lua Lua, 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 lua Lua, 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 lua Lua, 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 lua